1 Coríntios capítulo 4 e os versículos 1 e 2, todos acharam? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Podeis assentar, obrigado por acompanhar em pé a leitura bíblica. É interessante que Paulo, corrigindo pensamentos equivocados acerca dos vocacionados, quando um partidarismo toma conta da igreja em Corinto, E eu amo Paulo e a sua capacidade de resolver todas as questões de maneira cristocêntrica. Ele sempre arruma um jeito de acabar em Cristo, ou começar em Cristo, ou introduzir Cristo. Diz Spurgeon, que se você estiver apreciando um texto bíblico, e não falar de Cristo, Cave por contra própria um caminho no texto até Cristo. O assunto era, ah, eu sou de Paulo, e eu sou de Pedro, e eu sou de Apolo, eu gosto desse, eu gosto daquele. E o Paulo conserta assim, mas quem morreu por você? Não foi Cristo? É como se ele estivesse dizendo, já que é para tomar partido, todo o partido salvador. E os homens, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, E despenseiros dos mistérios de Deus. E ele continua e diz, além disso, requer-se dos despenseiros, que cada um se ache fiel. Você, eu, todos nós aqui, na qualidade de vocacionados, de cristãos, de obreiros, De homens e mulheres com uma missão, nós estamos vivendo um tempo, que gerou uma nova compreensão, Do que é o que é o dispenseiro. Parece que as nomenclaturas bíblicas, em que Cristo revela a identidade de um cristão, Elas não são suficientes para o nosso tempo. E a ideia de exercer um cristianismo e um chamado. A luz das escrituras, está um tanto que estranha para essa geração moderna. O mundo gospel, o evangelho popularizado, essa ideia de fama e de glamour, Está gerando conotações diferentes, daquilo que o Novo Testamento estabelece. O Novo Testamento diz que é para nós sermos considerados, Como aqueles que são ministros de Cristo, e despenseiros. E nos tempos modernos, está mais para nos considerar como um popstar, Do que um ministro do evangelho. Tudo está sendo sorrateiramente modificado. A ideia de exercício ministerial, centrado na vontade de Deus, Já não guia muitos de nós. Nosso esforço, passa a ser centrado, nas necessidades humanas. A teologia da prosperidade, é um veneno fácil de identificar, Mas difícil de arrancar do nosso meio. Todos nós condenamos ela, Mas poucos de nós conseguimos excluí-la, Da nossa fala, ou do nosso cristianismo. A ideia de cristianismo, centrado na necessidade humana. Semana passada, aconselhando uma irmã, Frustrada com o evangelho. E agora que ela está sendo curada, E essa irmã, lutou muito, Para engravidar. E gastou muito dinheiro com o marido. E não conseguiu. E frustrou com a igreja, frustrou com Deus, Frustrou com o evangelho. E ela disse para mim, Pastor, Se tivessem pregado para mim, O verdadeiro evangelho, Quando eu me converti, Eu tinha aprendido que a graça, É para eu aceitar a vontade de Deus, E não para eu fazer exigências para Deus. O problema do falso evangelho, É que ele não sustenta a igreja de pé, Quando a tribulação chega. Só o verdadeiro evangelho, Nos mantém de pé, Quando a vida nos esmaga. Usando o profeta Jeremias, Deus falou assim, Chega de dizer assim, Diz o Senhor, Quando eu não estou dizendo. Aí Deus fala assim, Cada um agora vai dar peso, A sua própria palavra. Quando eu falar, Eu darei o meu peso. Mas quando falar por contra a própria, Terá que colocar o seu peso. Qual peso, Tem um falso profeta, Para cumprir o que ele falou. De forma que nós vamos, Frustrando pessoas. Quando se começa, Com esse barateamento, Da graça de Deus. Na contextualização do evangelho, Para tentar alcançar o homem moderno, Está acontecendo a mundanização da igreja. A igreja se torna um shopping atraente, A membresia se torna um cliente, Quem tiver melhor oferta e propaganda, Tem aí um festival de culto, Para frequentar. A ideia de ministério, Como um meio de ganhar a vida, E não como um meio de expandir o reino. A ideia, De se tornar um pregador, Como um meio, De ganhar a vida, E não como um meio, De edificar a igreja na palavra. O nosso tempo, Está corrompendo, 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 O propósito, Pelo qual Deus nos chama. O barateamento, Da graça de Deus, Gera conversões, Superficiais, Oferece-se o evangelho, Como um produto, Venha mudar de vida, Já não se converte, Porque arrependeu, Já não se converte, Porque tomou, Consciência do pecado, Já não se converte, Porque enxergou na cruz, O Salvador, Se converte, Porque, Já que Ele vai me dar prosperidade, Então deixou abraçar o seu Deus. A exclusão, A exclusão, A exclusão, Da mensagem, Do arrependimento, A exclusão, Do novo nascimento, A exclusão, De dizer para os homens, Arrependa, Dos teus pecados, Creia em Cristo, Como salvador, Senão você vai para o inferno, Já não existe mais, Em muitas mensagens, Contemporâneas, Os homens, Não vão nos admirar, Como ministros de Cristo, Vão olhar para nós, E dizer, Você é interessante, Suas palavras, São bacanas, Você é um orador legal, Gostei da sua fala, E Jesus, Não nos chamou, Para isso, Jesus nos chamou, Para saquear o inferno, E dizer para este mundo, Que do céu, Manifesta, A ira de Deus, Contra todo aquele, Que dizendo-se sábio, Tornou-se louco, Adorando a criatura, Ao invés de adorar, O Criador, Nesse aspecto, Permita a igreja, Nós estamos no, Limear da história, Nós temos que escolher, Daqui para frente, Como iremos exercer, Nosso cristianismo, Nós temos que escolher, Daqui para frente, Como nós vamos exercer, O nosso, Ministério, Você precisa escolher, Que tipo de obreiro, Você quer ser, O revolucionário, Com todas as técnicas, Modernas, De enchimento, De igreja, Ou um homem, Que Deus usa, Pregando o Evangelho, E orando, E buscando o poder de Deus, Nós precisamos escolher, Se nós vamos ter, Uma teologia, Vocacional e pastoral, Baseada nos coach, Ou se nós vamos ter, Um ministério, Vocacional e pastoral, Baseado nos textos, Bíblicos, Que são chaves, Hermenêutica, Do nosso ministério, Nós temos, Que escolher, Se nós, Na habilidade, Visionária, Humana, Vamos revolucionar, Ou se nós, Na influência, Sobrenatural, Do Espírito Santo, Vamos ser usados, Poderosamente, Por Deus, Nós não, Podemos, Liquidar, A casa de Deus, Nós não, Podemos, Colocar em promoção, O culto, O culto, Que é para Deus, O culto, Que é para Cristo, O culto, De adoração, De louvor, De oração, E palavra, A gente transformar, Em campanha, Da vitória, Em cesta, Forte, Em terça, Extraordinária, E começa a fazer, Uma liquidação, Do culto, De Jeová, O culto, Que pertence a Deus, Está em promoção, Venha na terça, Pegar sua chave, Da vitória, É liquidação, Venha na quarta, Do milagre, Venha na quinta, Profética, Na segunda, De primeira, Na sexta, Forte, Essa promoção, Do culto, Está corrompendo, O propósito, Pelo qual, Deus implantou a igreja, E promoçou, Ninguém tem direito, De fazer promoção, Com o culto, Que é para Jeová, Ninguém tem direito, De colocar em liquidação, A reunião, Da igreja, Que é para Jeová, Venda o seu produto, O de Cristo, Não, O evangelho, Tem dono, Ele custou o sangue, De Jesus, E não está em promoção, Oh, Aleluia, Oh, Aleluia, Permita-me, Você está atraindo o rebanho, Pela palavra, Ou você está fazendo, Culto promocional, Estamos trazendo, As pessoas, Para ouvir o evangelho, Ou estamos fazendo, Liquidação, Resista, A isca, Da novidade, Acredite, No modelo, Que Deus deu, Nas escrituras, Ah, Pastor, É relevante, Até quando, Nós vamos, Colocar a relevância, Acima da verdade, Pode ser relevante, Pode estar, Bombando, Como diz por aí, Mas se não tiver, De acordo com as escrituras, Não é digno, De ser crido, Oh, Que Deus nos ajude, O Paulo escreveu, Para o Timóteo, E falou, Senhor Timóteo, O que você ouviu de mim, Confie, As testemunhas, A homens idôneos, A homens de verdade, Para que eles possam, Ensinar a outros, O que Paulo está dizendo ali, Irmãos, É que, Oh, Timóteo, Não deixe o evangelho, Cair de qualidade, Nas suas mãos, É como se fosse, Uma ilustração, Da corrida de 400 metros, O Paulo correu, 100 metros, Passou o bastão, Para Timóteo, E chegou a hora, Do Timóteo correr, O Paulo alerta, Timóteo, Você precisa, Entregar, Para a próxima geração, Conforme, Você recebeu, Não deixe cair, A qualidade, Do evangelho, Na sua vez, Timóteo, É a nossa vez, Igreja de Betim, Não vamos deixar, O bastão, Do evangelho, Cair, Na nossa vez, Não vamos, Colocar, Em promoção, O culto, E a palavra, Vamos entregar, Para a próxima geração, Com a mesma excelência, A mesma graça, O mesmo Cristo, O mesmo batismo, O mesmo poder, A mesma palavra, O mesmo céu, E a mesma salvação, É nesse limiar, Da história, Que alguns, Passaram a oferecer, O evangelho transgênico, E permita explicar, Os irmãos, Já analisaram, Como que as ONGs, Protetoras, Da vida, Vão contra, O alimento, Que sofre, Modificação, Transgênica, Como que funciona isso, Você tem lá, Um pedaço de terra, Mil pés, De café, Te dá, Cinco mil, Saca de café, Manda, Semente, Para o laboratório, Faz uma, Modificação, Na genética, Pega aquela semente, Modificada, E no mesmo, Espaço de terra, Plante, Mil pés de café, Só que agora, O mesmo, Os mil pés de café, No mesmo espaço, Ao invés de dar, Cinco mil sacas, Dá, Vinte mil sacas, Quatro vezes mais, Por que? Modificou a semente, No laboratório, Colhe muito mais, No mesmo espaço, Por que que as ONG, Vão contra? Porque diz que, Não é quem come, O alimento transgênico, Hoje, Que vai sentir, São nossos netos, Essa mudança, Na alimentação, É a próxima geração, Que vai sentir, Produz mais, Cresce mais, Rende muito mais, Em menos tempo, Mas a próxima geração, Não terá qualidade de vida, Estão oferecendo, O evangelho transgênico, Mudou, A semente, No laboratório, Tirou do Google, Do livro, Da cabeça, De um especialista, De igreja, Que nunca plantou igreja, E na modificação, Da semente, Enche muito mais rápido, Já começa, Bombando, Mas está doente, Não é a semente, Original, Que Jesus entregou, Não é a doutrina, De Cristo, E dos apóstolos, Você vai, De evangelho, Transgênico, Genérico, Ou você, Vai, Do evangelho, Jesus salva, Batiza, Cura, Liberta, E vai voltar, Um dia, Como você, Vai viver, Teu ministério, Como que você, Vai exercer, Teu cristianismo, Ou passou mais, É difícil, Viu, Não dá resultado, Parece, A semente, Original, A transgênica, Cresce mais rápido, Oh irmão, O pastor falso, Enche a igreja, Com mais facilidade, Que um pastor verdadeiro, O povo, Gosta mais, De falsa mensagem, Do que o verdadeiro evangelho, As massas, Gosta mais, De ter o ego, Massageado, Do que ouvir, Exposição das escrituras, Mas não se venda, Paulo falou, Oh Timóteo, Eles não vão querer te ouvir, Porque eles tem, Comichão nos ouvidos, Eu tenho feito, Um exercício aqui, É ir pregando sempre, Do comichão, Eu aprendi com um professor, Irmão, Mas é muito legal, A ideia do comichão, Todos me escutam, Mas se você pegar, Se você pegar os dois ouvidos, E colocar os dois dedos, Indicadores, E ficar fazendo assim, Você não me escuta mais, Comichão é dois bichos, Fazendo assim no seu ouvido, E não consegue ouvir mais nada, Eu posso gritar no microfone, Que não escuta, Paulo avisou para o Timóteo, Oh Timóteo, Se a membresia tiver comichão, Não ouve a verdade, E a congregação sua, Vai, Esvaziar, Oh Timóteo, Entra a igreja, Cheia com a verdade, E vazia com a mentira, Deixa esvaziar, Tu fica com a verdade, Já que essa é a realidade, Pastor, O que nós devemos fazer? Permita no ensino desta noite, Irmãos, Nós precisamos, Resgatar a centralidade, Das escrituras, Como diz Steve Laos, Abra a Bíblia, Levante como homem, Encerra o entretenimento, Entretenimento, Tire as luzes coloridas, Abre a palavra, Leia o texto, Explique o texto, E aplique o texto, Ali está Deus falando com a igreja, E ali está um povo sendo alimentado, O que nós precisamos fazer? Nós precisamos resgatar, A centralidade das escrituras, Nosso culto precisa ser, Do início ao fim, Só na palavra, O início do culto, Oração inicial, Ó Deus, Baseado na Tua palavra, Que o Senhor fala, Onde tiver dois ou três reunidos, O Senhor vai estar no meio, Nós pedimos a presença do Senhor, No nosso culto, E na hora de cantar, Tem que cantar a palavra, Irmão, Vamos cantar a palavra, Louvar a palavra, Os salmos, Aí de repente vem a pregação, Pregar o quê? A palavra, Ah, E se manifestar demônio, A gente expulsa, Baseado na convicção da, Palavra, Na hora que a gente oferta, É princípio da, Palavra, Todo culto, Precisa ser na, Saturar o ambiente, O ambiente de palavra, Oh, Aleluia, Eu me lembro, De um determinado pastor, Assumindo um grande campo, Em uma cidade, Deste país nosso, E de repente, Quando ele está fazendo, A primeira reunião, Com todos os obreiros, No campo, Um obreiro, Coitado dele, Não foi muito feliz, Ele levantou lá e falou, Posso te fazer uma pergunta? E aí, O pastor falou, Lógico, Não pode fazer a pergunta, E ele falou, Eu quero saber, A visão do senhor, Acerca disso, 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 Porque conforme for, Hoje mesmo eu vou embora do ministério, E o pastor com toda a sabedoria, Assumindo o campo, Falou assim para ele, Oh nobre, Eu não tenho visão própria, Você pode fazer lá, Tudo que a palavra permite, Nós estamos aqui, Para ser guiados pela, Palavra, Oh, Aleluia, Avisa para essa geração, Não precisa ficar me perguntando, Não, Pode olhar na Bíblia mesmo, Se ela te permitir, Faça, Se ela não permitir, Não faça, Nós estamos debaixo da, Palavra, Oh, Aleluia, Precisamos tratar a Bíblia, Como o livro principal, Nas questões da vida, Perguntar para Deus, O que é que a tua palavra diz, Mas, Como é que o novo testamento, Nos nomeia, Eu quero depois dessa introdução, Desse longo tempo, Trazendo essa conscientização, Trazer algumas nomenclaturas, Que o novo testamento nos dá, Ele nos chama para que irmãos, Em Terceira licença, Tem uma lista, Deus nos chama para que? Para orar, Para evangelizar, Para capacitar, Para pregar, Para labutar, Para liderar, Para alimentar, Para vigiar, Para ensinar, Para exortar, Para encorajar, Para corrigir, Para confrontar, Para resgatar, Para jejuar, Para consagrar, Para amar, Para servir, Para sofrer, Eu não entendi, Não encontrei na Bíblia, Deus nos chamando, Para uma vida boa, Ele te chama para orar, Sofrer, Evangelizar, Pregar, Perdoar, Suportar, Carregar, Ajudar, Encorajar, Ensinar, Exortar, Confrontar, Resgatar, Chorar, Labutar, Exemplificar, Simplificar, Liderar, Doar, Sofrer, Carregar cruz, Até chegar no céu, Não tem nada a ver, Com esse mundo de mil maravilhas, Cristianismo é cruz, É compromisso, É evangelho, É seriedade, É reino, É por isso que o Paulo diz, Que os homens nos considerem, Como ministros de Cristo, Você já ouviu isso? A palavra, Muito conhecida e muito pregada, O Peretz, Alguém que ajuda, Alguém que serve, Alguém que ministra, Era o serviço do remador, Vocês vão lembrar, As velas, Vieram depois, No tempo que Paulo escreveu, Os navios, Eram movidos, Pela força humana, No remo, No porão, Mais baixo do navio, Ia, Esses que no grego, São, Os superetes, Eles, Eram aqueles que pegavam no remo, E no ritmo de um tambor, Iam fazendo o navio andar, É interessante algo, Permita-me, Se o navio sofresse, Uma tempestade muito forte, A ponto de ter que jogar a embarcação no mar, Se o navio trincasse no meio, Se o navio, Batesse em rochas, Ou as cibernas, Aqueles que estavam no porão, Nunca podia largar o remo, Eles morriam remando, Sabe a opção de pular do navio, Porque está em tempestade, Os superetes não tinham opção, E quando eles pensavam em parar, Porque estava muito pesado, O tambor continuava batendo, E a chibatada vinha no lombo, Hein? Todos podiam pular, Menos os superetes, Paulo escreveu e falou assim, Que os homens nos considerem, Como aqueles que vão no porão, Do navio remando, Aconteça o que tiver de acontecer, Você não pode largar o remo, Oh, aleluia, Eu testemunhei aqui, Que a minha esposa está grávida de gêmeos, É um milagre divino, Mas deve ter uns 20 dias, Que os médicos nos chamaram, Pensa numa situação terrível, Não tem pulmão, Não tem rins, O estômago dos gêmeos, Estão fechados, E é nos dois, Igualzinho, A médica comunicou, Que vai morrer um, E depois vai morrer o outro, Entre a vigésima sexta semana, E a trigésima segunda semana, Se chegar a nascer precoce, Assim que cortar o cordão, Morre, Porque estão respirando, Por causa da mãe, Já são cinco ultrassons, Eu estou aqui pregando, Ela está agora, Com um médico, Medicina fetal, Porque para os médicos, É feito, Proteger a mãe, Porque não tem mais jeito, Quinta-feira, Estivemos com a médica, Quando ela fez a escuta, Ela falou, Eu pensei que hoje, Eu não ia escutar os coraçãozinhos, Esses bebês são fortinhos, O médico, Que nos atendeu, Homossexual, Ele falou assim para nós, Por isso que deveria ter aborto neste país, Porque num caso desse, Melhor você abortar, Do que ficar carregando isso, Fizemos uma denúncia ao superior dele, Que ele não poderia usar, Essas palavras conosco, E eu falei com ele, Oh Senhor, Ainda que houvesse aborto, Para este caso, Nós íamos continuar, Até essas crianças nascer, E eu creio, Que pode, Dez minutos antes, Do parto, Olhar, E não ter pulmão, Não ter rim, Não ter estômago, Mas na hora que nascer, Ter tudo, Porque nós somos, O peretes, Seu ministério, Não tem direito a aborto, Tua chamada, Não tem direito a aborto, O reino, Não conhece aborto, Não aborte a congregação, Não aborte o departamento, Continue remando, Teu Deus é um Deus, Teu Deus é um Deus de milagre, Teu Deus é um Deus que cura, Teu Deus é um Deus que acalma a tempestade, Teu Deus é um Deus de causa, Impossível, Malagre, 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 Aleluia, 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 Alguém tem que assumir o porão da embarcação, E falar, Nós vamos remar, Nós vamos remar, O Evangelho vai triunfar, A igreja vai vencer, O Brasil vai ter avivamento, Essa nação vai ser sacudida, Eu vou ver Jesus batizando, Eu vou ver Jesus curando, Reme, Oh Aleluia, Oh Aleluia, Que os homens nos considerem, Como aqueles que não largam o remo, Que não são vistos, Que não tem direita a desistência, Que os homens nos considerem, Como aqueles que não pulam do barco, Como aqueles que acreditam, Em meio a tempestade, Como aqueles que remam, Mesmo com a costa ensanguentada, Que os homens nos considerem, Ministros do Evangelho, Que os homens nos considerem, Pessoas cheias de Cristo, Que simplesmente continua, Muitas coisas, Deus não vai mudar, Você tem que continuar remando, Muitas coisas, Deus não vai tirar da sua vida, Continue remando, Muitas coisas, Deus não vai responder ainda, Continue remando, Até chegar no céu, Já está programado, A nossa história de igreja, Remar, 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 Aleluia, Aleluia, Segundo, além de chamar nós, cristãos e ministros de dispenseiros o novo testamento nos chama de peregrinos e há três palavras no grego para peregrino quando o hebreus fala que eles morreram como peregrinos e forasteiros o escritor aos hebreus usa parepidemos sabe o que é parepidemos? é o peregrino refugiado outro dia eu saí de casa e parei ali na praça da Semig vindo no sinal e quando eu estava no semáforo chegou um homem com a mulher e as crianças abriu um cartaz sou da Venezuela estou aqui no Brasil aceito ajuda e também emprego ele veio vários meninos do lado eu baixei o vidro, tinha dez reais assim eu peguei dez reais e entreguei para ele parepidemos peregrino refugiado é alguém que está vivendo longe da pátria longe da sua casa tem desconforto não espere conforto neste mundo esse não é o seu lar não espere vida boa neste mundo essa não é sua casa você é só um peregrino depende de ajuda o tempo todo de misericórdia o tempo todo diga para eles tem paciência comigo eu sou estrangeiro já já eu vou voltar para o meu lar você não pode gostar muito deste mundo você é peregrino parepidemos nós só estamos passando a temporada como que você deseja atravessar a temporada neste mundo você é de outro lugar nós somos do céu mas o nosso criador deixou nós atravessarmos uma temporada dura setenta anos, oitenta anos, noventa e nós estamos de viagem para a nossa pátria definitiva como que você vai atravessar a temporada só tem essa vida para glorificar a Deus só tem essa vida para encher do Espírito Santo só tem essa vida para saquear o inferno encha do Espírito Santo e diga só tem essa vida só tem essa vida oh, aleluia oh, aleluia oh, aleluia outra palavra que o Novo Testamento usa para peregrino é Xenos e o que é que é o Xenos? é aquele que se estabelece mas não quer residência fixa o governo grego achava confiança no indivíduo e falava para ele para comprar uma casa aqui nós queremos vender e ele respondia não eu só estou de passagem eu não posso adquirir residência fixa permita uma aplicação tenha sua empresa faça seu curso exerça sua profissão mas tome cuidado para não construir residência fixa em coisas materiais e esquecer que você tem um chamado oh, aleluia toma cuidado para o seu CNPJ não silenciar teu ministério profético toma cuidado para que a vida secular não ingeste o adorador toma cuidado para que na busca em ganhar dinheiro você não perca o contato e a intimidade com o teu Salvador você é só um peregrino ganha vida, trabalha, adquire mas não se perca a terceira palavra que o Novo Testamento usa é o paroicos paroicos é aquele peregrino que montava empresa comprava residência pagava imposto na Grécia adquiria casa se tornava o principal cidadão da cidade peregrino paroicos quando a Grécia via que ele era um bom homem montou empresa dava emprego e pagava imposto a Grécia vinha nós queremos te naturalizar e ele respondia eu moro aqui pago imposto aqui tenho empresa aqui mas eu não quero ser naturalizado eu vou voltar para minha pátria aleluia oh irmão permita que abri um parênteses já que é um dia de ensino cuidado com as roupas que você veste aleluia o estilista ele é um homossexual desenhando a nova moda para os homens aí as empresas de moda pagam para os jogadores cantores artistas utilizar aí Neymar usa não sei quem usa cantor famoso usa vai lá o homem da igreja e compra também e vem estilo sei lá o que exercer o ministério você é peregrino que não aceita ser naturalizado se o mundo te naturalizar você perde a identidade que Deus te criou doses de naturalização está sendo derramado via internet filmes séries novela programa jornalismo a todo instante esse mundo progressista joga as suas doses naturalizando homens fazendo homens querendo ficar igual mulher fazendo mulher querendo ficar igual homem isso vai sendo derramado 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 um pai de família que assiste uma série na netflix de cinquenta capítulos aqueles cinquenta capítulos tem um personagem e o personagem é um homossexual eles trabalham para o personagem mais importante da série da série ser o homossexual o pai assiste os cinquenta capítulos e quando acaba a série ele fala assim gostei desse personagem que cara legal quando passa um tempo o filho chega até o pai e diz pai eu sou um homossexual o pai não assusta porque a série da netflix já colocou na mente no coração dele em cinquenta capítulos de uma hora que aquilo é normal a bíblia diz que nós somos peregrinos paróicos é aqueles que moram neste mundo mas não aceita ser naturalizado você é de outra pátria você pertence a outro reino não seja naturalizado oh aleluia oh aleluia oh aleluia recuso ser naturalizado alguém tem que olhar para você e falar assim você é estranho né você parece que não é daqui não como diz o Arley Pires acertou miserável sou daqui não sou de outro planeta eu sou lá da minha pátria celestial aleluia bendito seja o nosso Deus já ouviu a história eleverítica do missionário americano que ficou por cinquenta anos na China e voltou para casa depois de cinquenta anos com a esposa e no voo tinha uma estrela do basquete americano e quando ele chega o avião pousa ele pensou a igreja vai vir nos receber é o nosso retorno mas aí foi avisado no avião que todos deveriam permanecer sentados porque a estrela do basquete ia sair primeiro tapete vermelho uma multidão esperando e a estrela saiu primeiro quando ele saiu com a esposa ninguém foi recepcioná-los ele foi para casa e falou para a esposa dele olha eu estou muito frustrado machucado a gente dá a vida no campo de missões e a igreja sequer faz uma recepção ela fazia um almoço preparava um almoço ele falou assim para ela eu vou sair para fazer uma caminhada vê aí com o seu Deus que se é essa nossa recepção que a gente tem ao voltar para casa e então ele sai caminha e quando ele volta ela está na cozinha ele entra ele para na porta da cozinha e ela está na pia mexendo e ele fala e aí perguntou para o teu Deus e a esposa sim eu perguntei e o que que ele respondeu e ela ele mandou te dizer que nós ainda não chegamos em casa oh aleluia tem muito crente querendo aqui irmão que está prometido é no céu é lá que ele vai enxugar toda lágrima aqui a gente chora lá ele enxuga é lá que nunca mais haverá morte aqui tem luto lá não vai carregando a sua cruz peregrino vai carregando a sua cruz peregrino é só uma temporada nós estamos atravessando a ponte já já nós vamos adentrar os portões das regiões celestiais outra palavra que Paulo usa agora voltando o nosso texto é o dispenseiro Paulo diz que é para os homens nos considerar como os dispenseiros dos mistérios de Cristo que que era o dispenseiro ainda na Inglaterra famílias ricas tem o dispenseiro na Inglaterra fazendas que que o o homem da casa faz o homem da casa ele simplesmente compra tudo no supermercado e coloca na dispensa e que que o dispenseiro tem que fazer todos os dias ele vai na dispensa e prepara a refeição para a família ao desafio dele ele não pode se tornar repetitivo no prato e não pode deixar perder nada na dispensa então tem que ir mesclando o prato busca na dispensa sem enfadar a família busca na dispensa sem enfadar a família mas não pode deixar perder nada do que o dono da família colocou na dispensa Paulo falou assim que nós somos dispenseiros tem que frequentar a dispensa tudo que Deus quer servir a família ele colocou na dispensa tem que vir aqui e cavar o que que o senhor quer servir hoje enquanto ele não colocar no seu coração não vai não é um perigo servir alimento por conta própria só depois que o dono da dispensa te der a comida aí você provou viu que está bom porque se nós não ouvirmos a voz de Deus enquanto preparamos o sermão a igreja não irá ouvir enquanto a gente prega a única maneira é cortar aqui primeiro se cortar aqui eu já imagino tem dia que Deus me permita já tem mais de 20 anos que eu estou aqui pregando com vocês então bajulação não precisa e nunca foi minha praia mas de vez em quando Deus me dá uma mensagem que eu penso assim ah no dia que o pastor Nemias precisar é essa porque quando a gente ouve lá na dispensa a gente já sente o que a igreja vai comer sabe porque que Deus condenou em Jeremias 23 os falsos profetas porque Deus falou assim não compareceram diante de mim para perguntar para mim o que o meu povo precisava de ouvir sabe o que Deus mais nos condena e falar para a igreja dele sem antes ter consultado a ele diz o pastor Jander que pregar é cavar o coração de Deus ficar de joelho até que da dispensa venha o alimento eu tive uma experiência dessas foi lá pregando em São Paulo eu disse em Guarulhos aí me pegaram me levaram lá para Guaratinguetá e lá em Guaratinguetá era congresso de carnaval começou na sexta sábado, domingo segunda, terça um pregador por noite então eu falei com o coordenador 14 horas falei para ele olha são 14 horas eu vou para o hotel eu estou livre do tema né porque é o último dia e os outros pregadores já saturou o tema e ele pegou e falou assim pastor Josué eu vou te fazer um pedido a mocidade orou e escolheu esse tema e ninguém até hoje pregou no tema é o encerramento prega no tema ô irmão 14 horas tinha que almoçar o culto à noite então me leva para o hotel tem jeito não irmão só não dá tempo de dicionário não dá tempo de pesquisa não dá tempo de olhar no grego tem que ir direto para a dispensa sabe já dobra o joelho meu Deus o que o senhor quer falar o que o senhor quer falar aí o tema era não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento quando olhei aqui lá e estou olhando Deus o que o senhor quer falar o que o senhor quer falar o que o senhor quer falar literalmente no quarto do hotel Deus veio fala para eles que o culto é no corpo aí eu falei como assim Deus rogo-vos pois irmãos que apresenteis o vosso corpo aí eu fiquei pensando meu Deus que coisa linda aí Deus me dizendo prega hoje diga para a minha igreja culto é no corpo culto é no corpo quando eu entendi a carta aos romanos e aí Deus iluminando a minha mente ele começa gentios pecaram judeus pecaram ele não chama ninguém de irmão ele chama gentil de gentil pecador chama judeu de judeu pecador aí ele mostra mas a graça manifestou trazendo justificação aí ele continua nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus quando ele vai aplicar rogo-vos pois irmãos agora ele não chama nem de judeu e nem de gentil ele está dizendo agora você é meu irmão rogo-vos pois irmãos que apresenteis o vosso corpo e o senhor começou a ministrar no meu coração é que quando prostituía prostituía no corpo quando bebia bebia no corpo quando pecava pecava no corpo mas agora foi salvo pela graça é batizado no corpo ah fala em língua no corpo prega no corpo cultua no corpo adora no corpo oh aleluia teve uma vez na bíblia que Deus mandou o povo pegar a vasilha emprestada vasilha de ouro e de prata para cumprir uma promessa que ele fez com Abraão quatrocentos anos atrás olha aqui Abraão vocês vão ficar como escravo quatrocentos anos mas quando eu tirar não vai sair de mão vazia tem uma promessa sobre eles no dia que eu tirar sai com ouro sai com dinheiro e aí chegou a hora de sair aquela noite ia sair do Egito aí Deus falou assim Moisés manda o povo pegar a vasilha de ouro e vasilha de prata emprestada e diz Abraão quando eles pediram os egípcios emprestaram a meia noite irmão morre todo primogênito em toda a família egípcia diz Abraão porque não precisou consultar a faraó olha os egípcios vai embora some desaparece aí o hebreu não mas eu estou com sua panela de ouro ah quem perdeu o primogênito vai embora Deus não roubou Deus só usou o desespero deles para fazer o povo sair com ouro e prata quando chegou lá no Sinai Moisés passou 40 dias e Deus mostrou para ele o candelabro a arca a mesa e falou para ele desce que faz igualzinho eu te mostrei tudo de ouro e onde? pede oferta e os escravos trouxeram tanto que o povo falou para Moisés avisa para não trazer mais não tem mais que o suficiente sabe aquele ouro lá no Egito? fazia divindade pagãs sabe este ouro agora no Sinai faz candelabro deixa eu te fazer uma pergunta você já trouxe o ouro para a graça? ô irmãos é inadmissível que nós demos toda a liberdade para o Espírito Santo para o diabo usar o nosso corpo quando estávamos no mundo e agora não damos a liberdade para o Espírito Santo usar esse corpo ô aleluia eu estava lá na dispensa e Deus me dizendo o que pregar traga o ouro para a graça usa essa carcaça Jesus permita-me encerrar com o testemunho que eu ouvi e não é para emocionar vocês é para ilustrar o que eu estou pregando sempre conto isso mas foi lá em Fortaleza eu chamo de mistério da chiadeira irmão tinha um irmão no culto que ele ficava em pé e chiava assim ó e eu um tanto que mais comedido cada um com sua loucura com Jeová né e ele dava uns três passos parava e chiava eu tinha acabado de pregar e eu pensei comigo só falta esse homem vindo em mim chegou na escada do altar e falei vai vir subiu parou em frente dedão no meu nariz falei ai meu Deus o que esse homem vai arrumar chiando assim aí ele parou de chiar eu tinha encapotado um carro na segunda e não falei para ninguém isso era na sexta em Fortaleza ele chegou no meu ouvido eu vi o carro encapotando meu servo e eu coloquei a mão dos meus anjos para você não sofrer nenhum arranhão pastor me levou para comer um peixe lá depois nós estamos comendo peixe eu falei pastor Aldo Deus usa aquele homem naquela chiadeira eu encapotei um carro segunda lá na Fernão Dias o homem contou tudo pastor ele falou deixa eu te contar a conversão dele ele era traficante aqui lá no Edson Queiroz favela do Edson Queiroz em Fortaleza ele era traficante aqui Josué e eles lá iam roubar o banco do Brasil e quando programaram para ir roubar que ele está saindo Deus toma uma irmã do circo de oração aqui da igreja e aponta para ele não vá senão você morre hoje volta para minha casa ele criado no evangelho falou para a turma estou fora estou fora não vou não os amigos foram teve confronto com a polícia a polícia matou seis bandidos quando ele ouviu a notícia era uma quinta-feira ele foi para a igreja reconciliou e ficou firme Jesus batizou ele com o Espírito Santo e deu ele o mistério da chiadeira só no pentecostalismo tem isso mas quando aquele homem chiava Deus usava ele aí a igreja a igreja começou a falar desnecessário desnecessário para que isso para que isso para que isso e ele chiava chiava entregava a profecia e aí ele pediu oportunidade e o pastor com medo não pastor eu tenho que falar eu tenho que falar eu tenho que falar e o pastor deu oportunidade e ele falou assim oh irmãos eu estou vendo aí que quando Deus me enche com o mistério que ele me deu você fica tudo incomodado e tem gente criticando deixa eu dizer para os irmãos esse corpo aqui prostituía fumava usava droga cocaína roubava agora esse corpo é tempo do Espírito Santo vocês não vão me parar eu vou manifestar tudo que o Espírito Santo quiser me dar permita-me igreja oh aleluia que os homens nos considerem o que que o novo testamento está ensinando quando o mundo olhar para nós o mundo tem que dizer peregrino refugiado dispenseiro se daí frequenta o conselho de Deus e traz o que Deus quer falar como que as pessoas te admiram alguém tem que olhar e falar remador nunca para nunca desiste daí se todo mundo largar o rema ela vai sozinha vai ser uma inspiração assim quando as pessoas olham para você elas estão enxergando Deus me livre irmão com toda a sinceridade da minha alma de alguém olhar para nós como pregador como pastor e falar é fera é top é 10 não alguém tem que dizer anda com Deus está cheio da graça não desiste é de oração está jejuando aleluia não queira ser conhecido como pop star queira ser conhecido como remador não queira ser conhecido como estrela queira ser conhecido como aquele que vai no porão suporte tudo por amor a Cristo ande na contramão dessa geração encha de Deus e faça a diferença encha de Deus e faça a diferença e quando alguém falar você não vai parar diga não é só uma temporada eu sou peregrino eu tenho poucos dias para pregar poucos dias para adorar eu vou voltar para a pátria eu vou voltar para o céu eu vou voltar para a minha casa eu sou só dispenseiro eu sou só um escravo eu sou só um soldado ooooh o no o o o